Olá, sou o Cigano Iago Duran, muito obrigado você que deixa o Iago Duran entrar na sua casa. Me chamo Iago Duran, o bruxo, o mago, o feiticeiro. Considerado um dos maiores místicos do Brasil, considerado um dos maiores feiticeiros e magos e bruxos do Brasil e da Europa. Muito obrigado. Especialista em alta magia, principalmente na alta magia. Hoje eu vou ensinar para você uma magia poderosa na energia de Exu Guardião. Para você, para o seu amor, para abrir seus caminhos e para a cura. Mas antes de você aprender esse feitiço implacável com o Iago Duran de Lúcifer, deixe o seu like, aperte o sininho para receber os nossos vídeos e novidades e vem conosco. Anota e aprende, porque é implacável. Gente, é necessário uma parte do coco. Você precisa ter a banda de um coco seco e você deve queimar por dentro para tirar o bagaço do coco. Isso se chama bagaça ou cacimba ou se chama catemba no Nordeste. É necessário que você tenha essa parte do coco ou cabaça na região Sul ou Norte. Para você fazer essa magia, precisa de um papel. Pode ser um papel de caderno, pode ser um papel sem pauta, você precisa de um lápis, pode ser uma caneta, pode ser um lápis comum. Então, não importa, é necessário que você tenha esses objetos. Se for para a prosperidade, você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. Se for para o lado amoroso para trazer a sua pessoa que você tanto deseja para você, que tanto você está sofrendo, chorando, não consegue dormir, você coloca o seu nome completo, a sua data de nascimento. E a posterior papel, você coloca o nome da pessoa e a data de nascimento dela. Se você não tiver o nome completo, você coloca o primeiro nome. Se você não tiver a data de nascimento, não importa. O que importa é que a entidade de Exu, o guardião, estará para te atender. Agora, se você não tiver o nome da pessoa que também você ama, você coloca meu amor, ok? Para a saúde, do mesmo jeito, você coloca só o seu nome e a data de nascimento. Mas não serve só apenas para você, para a saúde. E para a prosperidade, não somente para você, você pode colocar o seu nome, o nome do seu filho, o nome da sua filha, o nome de um cunhado, o nome de uma sogra, de um vizinho, de um amigo, para dar prosperidade para você ou abertura de caminho. Esse feitiço é um feitiço que serve para amarração, abertura de caminho e saúde. Saúde, você pode colocar quantas pessoas você quiser. Abertura de caminho e prosperidade para quantas pessoas você quiser. Agora, para amor, é só você e a pessoa amada. Colocados os nomes, você vai dobrar, não precisa vezes, você dobra só uma única vez, tá gente? E deixa aqui no cantinho. Como o Exu é de esquerda, você precisa de uma vela preta. Mas não tem vela preta, você pode colocar uma vela de cor branca. Uma vela de cera. Você pode ter o fósforo ou o isqueiro, eu nesse momento tenho um fósforo, vou acender essa vela. Pai, eu só tenho vela branca, não tem problema, coloca a vela branca. Até porque naquela época não se usava velas de cores. Mas hoje as entidades até gostam de velas bicolor, né? Ou colorida. Vamos colocar aqui, tá? Coloquei aqui no meio. Vamos colocar aqui bem certinho, pra dar certinho. Pronto. Olha gente, como ficou lindo. A cabaça com a vela. Feito isso, você precisa já estar com todos os dados. Pro amor, seu nome completo, sua data de cimento e o nome do amor lá. Não tem o nome completo, coloca o primeiro nome ou o seu nome amor. Pra prosperidade, coloca o seu nome, o nome das famílias, todas as pessoas. E para a saúde, o nome das pessoas que você quer pra saúde. E você dobra direitinho, não precisa contar quantas vezes. Coloco aqui do lado. Gente, é muito bom. É necessário que você tenha uma erva. Essa erva serve pra amor, pra cura e para prosperidade. Essa erva está lacrada. Ela chama guiné. É uma erva que também é usada muito pra abrir caminhos. Mas também traz a pessoa pra você. Então isso serve pra qualquer tipo de relacionamento hétero ou homossexual. Tá bom, gente? Gente, faça com muito carinho, com muita fé, com muita vontade que você consegue. Aqui eu peguei a erva, tá? Eu vou colocar as folhinhas aqui. Olha a quantidade de folhas que irei colocar. Coloquei aqui do lado. Gente, é muito bom isso. É muito bom. Isso é magia negra. Mas é uma magia que vai abrir os teus caminhos, que vai curar o teu problema, que vai trazer a sua pessoa amada. Feito da maneira correta, desse jeito, você precisa ter ou comprar em algum lugar espiritual uma casa de religião. Então, se você mora na Europa, você pode me pedir que eu mando pra você. Existe um pó baiano, existe um pó baiano, tá? Que chama assim, ó. Pega, mas não larga, ó. Eu comprei esse pó lá na Paraíba, numa casa chamada Casa Bahia. Você que mora na Paraíba, fica após o Mercado Central, Casa Bahia. Pessoas extremamente desqualificadas. Vai lá e compra. Você que mora em São Paulo, tem muitos lugares, a Casa do Cigano. Enfim, tô fazendo propaganda aí dos amigos. Na Europa também tem algumas casas espirituais. Você precisa... Ah, pai, eu não encontrei, pega, mas não me larga. Você pode procurar Chora nos Meus Pés, tá? Pó dessas maneiras. Mas se não tiver, me procurem. Eu vou abrir o pó agora. Ele está lacrado. Aqui é pra uma cliente específica, que já me pediu. Pedi permissão pra fazer. Vocês gostaram do cenário? Um novo cenário, um novo lugar. O Iago sempre evoluindo pra te dar um bom conforto, uma qualidade de vídeo em HD. Aqui é o pó. Tá lacrado, gente. Eu vou colocar aqui o pó aqui. Ó, vou derramar o pó. Tô derramando o pó. Derramando o pó. Esse pó, ele é demais. Gente, olha... Olha o que foi colocado aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? O pó. A vela e a cabaça. E o guiné. Feito isso, pra finalizar... Duas coisas pra finalizar. Você precisa do mel. Pode ser mel de abelha. Pode ser mel de açúcar. Pode ser melaço. Se não tiver mel, você pode colocar um açúcar, tá? Colocou o mel? Ó. Bastante mel pra adoçar. Faz isso, gente. E pra finalizar, você coloca um pouco de pinga. Aguardente, cachaça, tequila. Tá? Você coloca aqui. Pronto. Colocou a tequila. Pronto. Esse ritual foi feito. Pai, você pergunta. Onde eu vou deixar? Você pode colocar no quintal, na varanda, na cozinha, no seu quarto, perto do seu altar. Não em cima do altar, mas embaixo. Não tem problema, porque o Exu guardião, esse Exu fica na entrada da minha casa. Ele te dá prosperidade, ele abre caminho. Esse Exu aqui que você vê, ele é na minha porta. Então, não tem problema fazer esse trabalho pra ele. Então, deixe em qualquer lugar da sua casa, tá bom? E quando acabar aqui, você junta a nossa colinha e despacha na natureza, tá bom? Se gostou, deixa um like, aperta o sininho. Eu fico muito amado em fazer esse vídeo. Muito obrigado. Acompanhe o nosso canal. E temos grandes novidades. Aqui embaixo tem as inscrições pra você entrar no meu canal. Pra fazer alguns vídeos. Tô com promoções até o dia 9 de abril. Me procura. E olha, você não vai se arrepender e fazer em trabalhos a alta magia com o Iago. Um beijo de luz do Iago Duran, o bruxo, o mago, o feiticeiro. E até o próximo vídeo. E tá, a namastê e opa tchau. E tá, a namastê e opa tchau. E tá, a namastê e opa tchau.